Fala rapaziada, eu sou Brena Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje eu desafiei minha namorada pra bater bafão aqui nas figurinhas da copa Pra quem não sabe, eu já fiz isso com o Enaldo uma vez, hein amor Pois é, eu não sei porque eu sei, porque eu não sei muito bem bater bafão, acho que eu nunca fiz É, eu ensinei a Natália agora a bater bafão, eu tive que ensinar ela Porque ela não sabia ainda Como ela não sabia, eu ensinei ela primeiro pra não ser tão injusto Ela conseguiu virar algumas cartas aqui, então eu acredito que assim, não vai ser tão difícil até porque amor, vou te confessar Eu também não sei bater não Lá no Enaldo eu dei muita sorte, eu consegui virar as cartas na sorte Pra você ter uma ideia, acho que eu só tinha feito bafão uma vez na minha vida E aí eu fui com o Enaldo e consegui ganhar várias vezes, só que aí no final ele ganhou de volta, entendeu? Então eu não sei né, tomara que eu consiga também na sorte É o seguinte rapaziada, deixa eu explicar pra vocês como é que tá funcionando esse negócio aqui Essas são as minhas cartas, inclusive tem uma lendária aqui no final Uma lendária que a gente tirou, não sei se vocês lembram A outra lendária do Cristiano Ronaldo a gente nem pegou porque é da Lívia né, não é nossa assim Foi a Lívia que abriu, eu dei de presente pra ela E ela tirou um Cristiano Ronaldo lendário, então é dela, entendeu? Já nesse bolo aqui eu tenho jogadores do Brasil E tem algumas figurinhas aqui douradas, tá vendo? Que se eu não me engano Essas figurinhas douradas elas tem um código que a gente pode usar pra ganhar figurinhas aleatórias Um álbum da Copa Virtual, entendeu? É alguma coisa assim, tem um álbum da Copa pela internet que a gente consegue completar ele também Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês completando o álbum da Copa Virtual Quem sabe a gente consegue, né? Só que pra isso, pra completar o álbum da Copa Virtual Eu vou precisar de algumas figurinhas que a Natália tem, entendeu? Que são essas douradas aqui ó, tem várias douradas, ela tem muito mais dourada do que eu pra falar a verdade Eu tenho bastante Exatamente, ela tem bastante E ela tá com uma outra proposta O que você quer completar, amor, que você falou no seu álbum? Eu quero completar a parte do Brasil Por quê? Eu só tenho três Ela tem poucos jogadores do Brasil Tá querendo completar o álbum dela com a parte do Brasil, né? E assim, eu tenho o que ela precisa Porque eu tenho todos esses jogadores do Brasil aqui, tá vendo? Tenho muitos jogadores do Brasil Então basicamente a gente vai fazer um desafio aqui Pra tentar pegar uma carta do outro, entendeu? Vamos começar esse negócio então Eu vou começar colocando aqui ó, três jogadores do Brasil E você tem que colocar, porque é o que você quer, né? Você quer três jogadores do Brasil Sim Quer dizer, você quer mais Só que eu vou começar com três e você coloca três das que eu quero Peraí que eu vou escolher, hein? Essas três Tá, beleza Ela colocou então três figurinhas douradas Na aposta que eu coloquei três do Brasil Pra começar o negócio já Aí agora é o seguinte A gente vai ter que bater bafão pra ver quem que vai ganhar esse negócio, entendeu? Primeiro que virar uma carta, leva tudo Não, virou uma carta, você fica com a carta que virou, entendeu? Eu virei carta, eu fico com a carta que virou Entendi Na verdade, rapaziada, eu nem sei se essa é a regra certa, entendeu? Se você virar tudo, meu bem Você basicamente vai ficar com todas Sim, eu acho que é isso também Todas Você vai ficar com todas Então assim, como que você prefere? Tem que virar tudo ou o que virar a pessoa ganha? O que virar a pessoa ganha Você prefere sim? Prefiro Tá, então ó, tô embaralhando aqui Não sei embaralhar direito também Mas eu acho que assim, tá uma embaralhada boa, não tá? Ok Inclusive vou colocar elas assim, ó Pra gente não ver o que tá sendo virado aqui Pode ser? Fechou Deixa eu começar aqui 3, 2, 1 e... Não, não valeu Não, foi bonito Ah, meu bem Foi bonito Virei todas as cartas de uma vez Achei injusto Não, meu bem Foi bonito Nossa Olha isso Você falou que não sabia Consegui aqui as 3 douradas que eu queria E continuei com as minhas do Brasil Vou fazer o seguinte, então Vou botar 2 desse e o Messi O Messi? É Não é lendário Não Mas é o Messi? Uma bela jogada É uma bela jogada Mas aí eu tenho que começar É uma bela jogada Tudo bem Você começa Pra você então Vê se você me aprova Já que você colocou o Messi Vou colocar aqui 2 jogadores do Brasil Calma aí que Aqui eu tô muito forte de cartas, tá? Gabriel Jesus do Brasil também Gabriel Jesus, Alisson e Anthony, tá? São belíssimos jogadores do Brasil, tá? São Belíssimos jogadores do Brasil Então coloca suas cartas aqui E eu vou embaralhar pra gente agora Amor, lembra o seguinte Se você não conseguir virar É a minha vez Não, eu tenho que ter 2 chances E ter uma grande chance de eu virar tudo Não, peraí Eu tenho que ter 2 chances Porque eu comecei agora Eu nunca tinha jogado Tá, eu vou te dar 2 chances pra virar Isso não acontece, tá galera? Tô fugindo da regra aqui do bafo Mas como esse bafo aqui Esse desafio que a gente tá jogando Foi inventado por nós Né amor? Sim A gente decide a regra E eu vou te dar 2 chances Porque você acabou de começar, tá? Então ó, estão aqui as cartas Pode começar Vai lá meu bem Ai meu Deus do céu Quero ver se você vai conseguir então Preparada? Não sei Lembra, não, não, não Tampa tudo atrás na sua mão Deixa só um espaço na frente Aqui tá errado, ó Junta esse dedo do lado desse dedo Isso, desse jeito E aí você vai bater não tão forte E bem pertinho assim, ó Pra aqui Vou só testar aqui, assim É, só que você não deixou espaço aqui pra sair o ar 3, 2, 1 Ah, nem moveu direito Vai de novo, vai 3, 2, 1 Ah, meu bem É, não tá muito boa não Ó, eu vou te falar Eu também nem sei se eu tô ensinando certo Porque eu não sei jogar isso direito, entendeu? Mas vamos lá Deixa eu tentar virar então Pra ganhar essas cartas 3, 2, 1 Opa, você viu que elas pularam Você viu que elas pularam Vai, sua vez de novo 3, 2, 1 Mexeu também Mas mexeu, mexeu É Vamos lá Minha vez, rapaziada Deixa eu virar logo esse negócio 3, 2, 1 Lu Você viu o loop que elas deram? Sim Você viu o loop que essas cartas deram? Caraca, meu bem Meu Deus do céu Vai lá, meu bem Sua vez 3, 2, 1 E Não deu certo Não deu certo, gente Não dá, velho Eu não tô sabendo bater Deixa eu tentar agora Deixa eu tentar Deixa eu virar logo esse negócio Porque eu quero essas cartas pra mim, ó 3, 2, 1 E Uou Acabou, virou tudo, velho Virou tudo Meu bem Meu bem, ganhei? Não, eu perdi meu Messi Uai É verdade Cadê? Olha o que eu ganhei Lionel Messi Meu bem, você tem que treinar Você tem que treinar bafo Eu quero desistir Não, meu bem Não desiste Por favor Só o que você quer Eu vou treinar Tá, tudo bem Vamos fazer o seguinte, então Pra você não desistir Olha só, olha só Olha só Você vai pôr? Cristiano Ronaldo Lendário Tá? Vou colocar o Cristiano Ronaldo Lendário E vou colocar aqui, ó Todas as minhas figurinhas do Brasil Todas Todas? Todas as minhas figurinhas do Brasil Sabe por quê? Porque aí se você ganhar Você já vai pegar todas as minhas do Brasil Que é o que você queria Inclusive o Anthony também Tá? Todo mundo Todo mundo do Brasil está aqui É... apostado por mim Posso pôr esses três? Só esses três, meu bem Coloca mais Fala o seguinte Coloca todas as suas douradas Não Aí a gente faz a troca São todas as que eu quero E eu te dou todas as que você quer Entendeu? Que são as do Brasil O que você acha? Justo Aposta de milhões Pode ser? Só não vou pôr o Cristiano Ronaldo Tá, tudo bem Não precisa pôr o Cristiano Ronaldo Vou botar todas as minhas figurinhas douradas Vou embaralhar aqui as figurinhas Tá? Vou embaralhar E quem começa? Eu ou você? Pode ser... Pode ser eu Com duas tentativas Pode ser você? Pode Duas tentativas, meu bem É, meu bem Mas você já está pegando jeito Não, mesmo assim Tá, tudo bem Você começa com duas tentativas E depois sou eu, fechou? Fechou Vambora Beleza, vamos lá, amor Preparada? Acho que sim Três, dois, um Primeira tentativa já foi falha Mas olha o que você errou Analisa Olha o seu dedão saindo aqui no meio O outro Tem que botar o dedão aberto lá atrás Para tampar o espaço lá de trás E agora vai lá Três, dois, um Não conseguiu, meu bem Não conseguiu Tá bom Posso tentar agora? Pode Três, dois, um Eu bati errado Eu bati errado Você viu? Eu vi O que é que tem? Eu tenho que ir uma segunda vez Não, agora é eu Meu bem, uma segunda vez Não, meu bem Agora é eu Toma Eu deixei ser duas Não Tá bom Então você vai ter uma chance só agora também Igual você fez comigo Beleza Ai, muita concentração E... Sério, não Foi Foi o dedo em cima Errou, meu bem Errou Igual você fez comigo Agora é minha vez Três Dois Um Não Ô, velho Peguei errado de novo Nossa, esse tá difícil, velho Tem o Cristiano Ronaldo lendário nesse negócio Eu não posso perder não Acho que eu tô nervoso Vai, vai Sua vez, sua vez Três Dois Um Ó Subiu mais Subiu mais Mexeu mais Mas não foi suficiente, né? Vamos lá Deixa eu acabar agora com esse negócio E recuperar minha figurinha lendária Três Dois Um E... Ô Ô Ô, 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 ô Pera aí, pera aí Olha o que veio pra mim Olha o que eu consegui fazer virar, ó Todos esses jogadores do Brasil O meu Cristiano Ronaldo lendário E quatro figurinhas douradas Quer saber? Foi tudo na sorte Embaralhei Eu tenho uma proposta Ah É o seguinte Pra eu não perder todas as minhas douradas Ah Você fica com essas aí que você já tirou Eu fico com essas aqui que sobraram E a gente tem uma revanche Outro vídeo de revanche? Isso Tudo bem, tudo bem Eu consegui sair com várias figurinhas que eu queria aqui E sair com mais douradas do que eu já tinha, tá? Então, vou aceitar o seu pedido de revanche Até porque esse vídeo tá muito longo Então, rapaziada Se vocês quiserem ver essa revanche aqui no canal Deixa muito like e comenta, mano Comenta assim, ó Quero uma revanche Até porque eu tô devendo uma revanche contra o Reinaldinho também, né? Então, assim Inclusive, meu bem Tem uma outra forma de fazer o bapho Que é fazendo assim em cima da carta Eu não sei fazer Mas eu já ouvi várias pessoas fazendo, entendeu? Eu acho que eu vou me sair melhor assim Depois você pode tentar pra sair melhor Mas faz o seguinte Treina bastante Que na próxima vez não vai ter moleza não Fechou? Então é isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau